Música Nem é bom pensar Que eu não volto mais Nesse meu caminho Música Ah, pena eu não saber Como te contar Que o amor foi tanto Que no entanto eu queria dizer Vem, eu só sei dizer Vem, nem que seja só Dizer adeus 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 Vou pra não voltar E onde quer que eu vá Sei que vou sozinho Tão sozinho Que o amor Nem é bom pensar Que eu não volto mais Nesse meu caminho Ah, pena eu não saber Não sei Como te contar Como te contar Ah, pena eu não saber Como te contar Como te contar Vem, vem Vem, vem que seja só Pra dizer Pra dizer Adeus Vem, vem que seja só Vem, vem que seja só